Vou filmar as gaiolas novas que chegaram, que a gente está testando, né? Da marca Quatiguá. E chegaram esses modelos. Chegou essa de topolino, que é bem difícil de encontrar. É uma gaiola de malha fina. Geralmente o pessoal tem a mania de comprar errado nos pet shops. Eles compram gaiola de hamster e aí depois começa a chorar que a gaiola, que o bicho fugiu da gaiola. Mas é porque o cara não tem a experiência de falar pra ele que não é a gaiola específica pra topolino. Então a gaiola de topolino, ó, ela é bem fininha a malha. Olha, esse modelo é da Londrina, que já vem com uma rodinha. E esse modelo é o da Quatiguá, que não vem com rodinha. Elas são bem parecidas na questão de tamanho. Já vou aproveitar que eu tô abrindo com vocês, vou até filmar do topolino aqui, ó. Ó, então tá vendo que eles estão lá, ó. Tirador de sol. Ó, não passa na malinha. Principalmente quando eles são bem bebezinhos, que acontece deles vazarem nessas malhas. Olha a diferença do meu dedo, ele entra lá dentro da gaiola. Então se você comprar uma gaiola dessa pra um topolino, você vai rodar, não vai ter o rato lá mais. Então, esses são os modelos de comparação do topolino. Então a gente comprou gaiola pro hamster, é, pro hamster, pro coelho. E aí as gaiolas de coelho são essas. As gaiolas de coelho são essas. Então, gente, elas vieram em três tamanhos. Deixa eu pôr em ordem aqui. Três, não, acho que dois. Essas duas, essa aqui tem cinquenta e nove centímetros. Essa aqui tem uns cinquenta, se não me engano. E tem a de cima. Eu vou colocar no site, então eu não sei o valor ainda exato. Se alguém perguntar aqui no site. Ó, então uma é prata e as outras duas embaixo é de epóxi. Essa e essa é basicamente do mesmo tamanho. O que muda é o estilo da gaiola. E essa aqui, né, vem com o comedorzinho. A de cima não vem. Elas vêm com a gradinha. Se não me engano, essa grade dessa aqui, ela é fixa. Deixa eu abrir aqui pra conferir. Ela é fixa, esse modelo. Esse modelo aqui já sai a grade aqui. Bonitinha. Então, a pessoa consegue usar a gaiola com e sem grade. Do modo que ela preferir. Uma gaiola bem bonitinha. Com a portinha bem larga. Essa gaiolinha aqui, eu peguei ela. Ela é uma gaiola que fala lá que ela é até pra furão. Pra quem tem rato tuíça, que dá pra colocar uma redinha legal nela, né? Ela tem a grade de baixo. A grade nessa gaiola é fixa também. Tem duas escadas e vem com um banheirinho. Nesse modelo aqui da de coelho, que é a maior deles, né? Que é a de 60, eu acho que ela disputa com a da Londrina. Deixa eu virar a gaiola aqui. Essa é a da Londrina. Que é a gaiola 60 por 40 dela. Pra vocês fazerem a comparação. Ela também vem com comedor. A grade é fixa. A bandeja é de alumínio, né? Ela é fininha. Aqui tá pôr o granulado. Já vem com comedor. Ela tem a queda pra colocar o feno. Enquanto a gaiola da Quatiguá não tem a parte de colocar o feno. Ela vem com comedor esmaltado também, de epóxi. Esse aqui é só galvenizado. A grade dela sai. Fica só na bandeja. E a dessa aqui não sai, né? A bandeja é separada. Eu acho que assim é mais fácil de limpar. Mas assim, nesse modelo, acontece que a sujeira cai, né? Lá dentro. E não fica exposta pra fora quando o coelho faz um xixi no cantinho. Geralmente o plástico não costuma grudar também. Elas costumam durar bastante tempo. E uma outra coisa que chegou foi o cercadinho. Eu peguei um da Londrina aqui pra comparar. Eu até pensei que o cercado deles fosse maior. Mas é basicamente o mesmo tamanho. São oito placas. Esse é o da Londrina. E esse é o da Quatiguá. Ele tem a... No meio dele tem o plástico. Esse aqui já é todo em metal. E ele ganha um tiquinho ali na altura, ó. Basicamente esse pedacinho na altura da questão do cercado. Esse é o cercado médio. Então, se a gente comparar os tamanhos, eles são idênticos. O mesmo tamanho. Aí aqui faz quadrado, faz redondo, faz triângulo, faz da forma que a pessoa precisa. Então, o que eu tinha que mostrar era esses que chegou de novidade. Daqui a pouquinho eu ponho no site. E se tiver dúvida, se chama no Diret. Então, isso aí com uphillota. Hoje em dia jamais a gente��� TIME. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Taste ventilador de Dow composto. Agora. É muito ansioso.